E a Força Nacional de Segurança Pública vai apoiar por mais 30 dias a fiscalização, o combate ao desmatamento ilegal e ações de preservação da ordem pública e do patrimônio na Amazônia. A prorrogação foi publicada hoje no Diário Oficial. A Operação Verde Brasil 2 é coordenada pela Vice-Presidência da República e conta também com as Forças Armadas e órgãos ambientais. A operação começou em maio e já aplicou mais de 100 milhões de reais em multas. A Operação Verde Brasil 2 é coordenada pela Vice-Presidência da República e conta também com as Forças Armadas e órgãos ambientais.